Jairade Hare Krishna Oma Jnana Timiranda Sya Jnana Jnana Shalakaya Chakshuru Milita Nyanata Shmai Sri Gurave Namaha Jairade Hare Krishna Haribo Goura Premanande Estamos aqui iniciando o nosso programa de quinta-feira Hoje está sendo gravado Espero que não tenha muito ruído por aqui Porque enquanto eu não conserto, não resolvo a questão do computador Ele vai ter que ser assim Porque quando eu faço ao vivo, lá pelas tantas começa a travar, a trancar Isso me deixa muito, muito, muito chateado E muitas vezes não consigo encerrar direito o vídeo E fico atropelando para poder fazer a finalização Em tempo de não, até que não trave ali pelo Youtube ou pelo Facebook Não importa porque a questão não é a internet A questão não são as plataformas A questão é o computador que está com muitos problemas, já está muito velho Eu queria dizer que esse domingo o encontro ao vivo Será na casa da Vraja Priya Nesse próximo domingo, dia 30, se não me falha a memória E pedimos a todos que vão comparecer, por favor Confirmar com ela no grupo, no nosso grupo Ou eu vou deixar aqui embaixo o e-mail, aliás o WhatsApp dela Façam contato pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo Aqui onde eu vou deixar o vídeo Então assim, o WhatsApp dela é a área que é 51 9, 9, 3, 38, 11, 12 Vou repetir A área 51, 9, 9, 3, 38, 11, 12 Mesmo assim eu vou escrever aqui embaixo Também peço aquelas pessoas que estão solicitando iniciações Que dentro do possível compareçam Para a gente poder conversar a respeito disso Tá bom pessoal? Eu vou colocar agora aqui Esse verso do Bhagavad Gita Que é o verso que eu pretendo abordar hoje Esse é o verso número 15 Do capítulo 15 do Shirimad Bhagavad Gita E a tradução que já está ali também na tela É De Xilapravupada Xilapravupada Que já é Ele diz o seguinte Estou situado nos corações de todos Estou situado nos corações de todos Veja bem que ele não disse que está situado no coração dos seres humanos Ele está situado no coração de todas as entidades vivas De todos Independente do corpo a que estejam utilizando E ele continua dizendo E é de mim que vem a lembrança O conhecimento e o esquecimento Veja que três coisas importantes na nossa vida Lembrança Lembrar-se quem somos Quem somos nós De onde viemos Para onde vamos Vamos Lembrar da nossa condição de servo eterno de Krishna É uma É uma concessão dada pela suprema verdade absoluta Não é uma capacidade nossa De obtermos essa lembrança Assim como o conhecimento e também o esquecimento Se você quer Ter conhecimentos mundanos Ou qualquer tipo de conhecimento Quem vai lhe dar a misericórdia Desses conhecimentos Entrar dentro de você E se estabelecer dentro de você Será a suprema verdade absoluta Ele diz que dá lembrança O conhecimento É assim também Ele dá o esquecimento Se você não pretende Não pretende servir o supremo absoluto Você acaba esquecendo a sua relação eterna com Krishna E passa a ter relações com a plataforma mundana Desse plano material cósmico Então ele dá esses três itens Através de todos os Vedas É a mim que se deve conhecer Veja que o propósito dos Vedas De todos os Vedas Sem exceção É conhecer Krishna Krishna está se manifestando Está sendo apresentado para nós Através dos Vedas Na verdade Continua Sila Prabhupada Eu sou o compilador do Vedanta E sou aquele que conhece os Vedas É óbvio Os Vedas é o próprio senhor Krishna Falando para nós Sobre tudo Que precisamos saber Para que tenhamos uma vida De relacionamento com ele Uma vida de amor com Krishna De obter o amor com Krishna O senhor Prabhupada faz o seguinte comentário Eu vou falando E se alguma coisa Eu tranco aqui o comentário Para dizer Para fazer alguma Alguma observação Diz Sila Prabhupada No seu comentário O senhor supremo Situa-se como paramátoma Nos corações de todos Ele está como paramátoma A super alma Dentro do coração de cada um Agora não estou lendo E como super alma Ele conhece a todos Sabe o desejo de todos Sabe tudo aquilo que todos querem Por isso ele concede Aquilo que você precisa Aquilo que você deseja Aquilo que você quer Não importando Nem Fazendo qualquer consideração Sobre o que você quer E ele segue dizendo o seguinte A entidade viva Perdão Ele está como paramátoma No coração de todos E ele É que dá início A todas as atividades Todas as atividades São iniciadas Pelo paramátoma Que está no coração De todos os seres A entidade viva Segue Sila Prabhupada Dizendo Esquece tudo Que aconteceu Na sua vida anterior Mas ela tem que Agir segundo A orientação Do senhor supremo Quando a pessoa Abandona o corpo Que nós Aqui no ocidente Chamamos de morte Ela acaba esquecendo Tudo Porque o esquecimento Quem dá é Krishna Ela acaba esquecendo Tudo que Tem relação Com a sua vida anterior Mesmo que ela Imediatamente Nasça em outro corpo Ela nasce A sensação Que se tem É que é uma pessoa Zero quilômetro Brincando com a Questão aí Do Que as pessoas Brincam dizendo Zero quilômetro Zero bala Parece uma criancinha Nova Que está começando A aprender tudo Mas na verdade Ela tem o cabelado De conhecimento Porque ela é tão Antiga Tão velha E tem a mesma Idade dos Pais Então na verdade Nós não temos Que olhar Para o corpo Físico Quando queremos Prestar atenção Na vivência Das pessoas Mas ela Seguindo aqui A leitura Ela tem que Agir segundo A orientação Do senhor supremo Que testemunha Todo o seu trabalho Por isso Ela começa A trabalhar De acordo Com suas Ações Passadas É uma espécie De prosseguimento Do que ela fez Ela Com o que ela Se envolve Nas vidas Passadas Ela vai tendo As reações Na vida atual O conhecimento Segue aqui A leitura O conhecimento Necessário Ele é Suprido E também A lembrança Então o conhecimento O esquecimento Da vida Passada O conhecimento Que ela precisa Alcançar E a lembrança Algumas lembranças Que ela vai ter Tudo isso Tudo isso Vem De acordo Com a misericórdia Da suprema Personalidade De Deus Que está No coração De todos os seres E também A lembrança E ela esquece Sua vida Passada Logo o senhor Não é apenas Onipenetrante Ele também Está localizado Em cada coração Individual Ele concede Os diferentes Resultados Fruitivos Quer dizer Quando você Faz algumas Coisas O resultado Fruitivo Vai ser Concedido Pela suprema Verdade Absoluta Isso é muito Muito longe Longo Não para nunca Aumenta cada vez mais E a única maneira De cessar Tudo isso É nos rendendo A Krishna É servindo Ao supremo Absoluto Continuando A leitura Silo pra Pada Ele concede Os diferentes Resultados Fruitivos Ele é digno De adoração Não só Como o brahma Em pessoal A suprema Personalidade De Deus E para Mata Mas localizado Tanto como Brahma Em pessoal Como a pessoa Suprema Ou como Paramatma Localizado Dentro do coração Todos são Krishna Ele pode ser adorado Dessas três formas Mas a forma Pessoal É sempre A mais elevada Segue Silla Prabhava Dizendo Mas Também Como a forma De Representação Dos Vedas Como a forma Da encarnação Dos Vedas Os Vedas Nos dão A direção Correta Para que Possamos Organizar Nossas vidas E voltar Ao lar Nós precisamos É como se fosse Os Vedas É como se fosse Um manual De instrução Nós recebemos Uma máquina Chamada Corpo Vamos ingressar Nele Nós somos Almas espirituais Eternas E junto Krishna Nos entrega O manual De instrução Os Vedas E também ensina Aquele que vai Nos passar Os Vedas Ele nos Coloca Na nossa frente O mestre espiritual Os Vedas Continuando a leitura Os Vedas Ensino A respeito De Krishna Suprema Personalidade De Deus E Krishna Em sua encarnação Como Vyassadeva É o compilador Do Vedanta Sutra O comentário Que Vyassadeva Fez Acerca Do Vedanta Sutra No Shirmado Bhagavata Dá A verdadeira Compreensão Do Vedanta Sutra O Senhor Supremo É tão completo Que para Ajudar A alma Condicionada A salvar-se Ele fornece E digere O alimento Testemunha Sua atividade E dá o conhecimento Sobre a forma Dos Vedas Então veja bem Os Vedas Conhecer os Vedas Estudar os Vedas Se orientar Colocar Sobre a orientação Dos ensinamentos Védicos É a forma Correta De conhecimento Recebido Pela Suprema Verdade Absoluta Isso é para Paradis E sendo a Suprema Personalidade E sendo a Suprema Personalidade De Deus Sri Krishna Ele ensina o Bhagavad Gita Ele é digno De ser adorado Pela alma Condicionada Assim Deus É muito bom Deus é muito misericordioso Nós somos almas Condicionadas Por que condicionadas? Acreditamos Que somos O corpo humano Que somos Somos aquela pessoa Que está no corpo humano Somos aquela identidade Isso é um condicionamento Que tem que ser derrubado Com o entendimento Do Bhagavad Gita Nesse verso Está dito Ali na É Deixa eu ver aqui Frase é essa aqui Está aqui nesse verso Que diz assim Antá Pravistá Chastrá Guyanã Ali na Na Segunda linha Tão logo Abandona o seu corpo Atual Essa é a tradução O ser vivo Esquece o que passou Mas volta A começar Seu trabalho Impelido Pelo Senhor Supremo Embora Ele esqueça O Senhor Lhe dá A inteligência Para retornar Seu trabalho A partir do ponto De deixar A sua última vida Veja que A pessoa Sempre vai Levar Adiante A partir do ponto Que parou Vamos supor Que uma pessoa Começa a estudar O Bhagavad Gita Sobre a guia Do método Espiritual Fidedigna Lá pelas tantas Ele continua De novo Ele vai De novo Se iludir Com o mundo material Cósmico Maia E abandona Todo Todo Seu projeto De estudo De estudo Do Bhagavad Gita E de outros Jastras Védicos O que acontece Ele se envolve No mundo material E um dia Abandona o corpo Quando ele Abandona o corpo Ele vai esquecer De tudo Que passou Nessa vida Vai renascer E vai começar De novo Só que ele Quando Ele encontrar De novo A consciência De Krishna Ele vai Seguir No sentido De evolução Subjetiva Da sua consciência Evolução Da sua consciência Ele vai seguir Do ponto Onde parou Naquele estudo Anterior Do Bhagavad Gita E Krishna Ele dá Inteligência Para isso Voltando ao texto Assim a entidade Viva Não só goza Ou sofre Neste mundo Conforme o que Lhe é imposto Pelo Senhor Supremo Situado Localmente No coração Mas também Recebe dele A oportunidade De compreender Os Vedas Ou seja Ele vai sofrer As consequências As reações Das coisas Que ele fez Em vida passada Mas também Recebe a oportunidade De compreender Os Vedas Seguindo o texto Se alguém Leva a sério A compreensão Do conhecimento Védico Então Krishna Lhe dá Inteligência Necessária Se você Se depara Com os Vedas Se depara Com o conhecimento Védico E você Você sente Algum tipo De atração Alguma Alguma vontade No seu coração De compreender A sério Esse conhecimento Krishna Vai lhe dar A inteligência Necessária Para que possa Proceder Assim Seguindo o texto Por que ele quer Que o conhecimento Védico Seja compreendido Porque a entidade Viva Individual Precisa compreender Krishna A literatura Védica Confirma isso Eu vou Servair Vadair Jiyate Em toda A literatura Védica Começar pelos Quartos Vedas Do Vedanta Sutra Dos Upanishads Dos Puranas Celebram-se As glórias Do Senhor Supremo Quem executa Os rituais Védicos Comenta a Filosofia Védica E adota o Senhor Em serviço Devocional Alcança-o Veja bem Vou até repetir Esse ponto Que é muito importante Quem executa Os rituais Védicos Fazer tudo aquilo Que os védicos Recomendam Comenta a Filosofia Védica E adora o Senhor Com serviço Devocional Porque você Para adorar o Senhor Tem que prestar Serviço Devocional Ao Supremo Absoluto Alcança Ele Sem sobra De dúvida Voltando ao texto Diz assim Portanto O propósito Dos Vedas É compreender Krishna Esse é Esse é o É o É o Que finaliza Tudo isso Compreender Krishna Compreender Os Vedas Tem o Fito De Passar Krishna Seguindo Seguindo no texto Os Vedas Os Vedas Os Vedas No orientam Como entender Krishna E nos dão Processo Através do qual Podemos compreendê-lo A filosofia védica É um processo Para compreender Krishna É um processo É um processo Muito elevado Voltando ao texto A meta última É a suprema Personalidade de Deus O Vedanta Sutra No 1.4 Confirma Isso Com as seguintes Palavras Tatu Samadaya Pode-se atingir A perfeição Em três etapas Pode-se atingir A perfeição Em três etapas Compreendendo A literatura Védica Então Estudamos Os Vedas Sob a guia De um mestre espiritual Fidedigno E Compreendê-la Não adianta Estudar Sem compreender Podemos entender Nossa relação Com a suprema Personalidade de Deus Então Compreendendo A literatura Védica Podemos Entender A nossa relação Com a suprema Personalidade de Deus Depois o segundo item Executando Os diferentes Processos Poderemos Nos aproximar Dele São vários processos Não coma carne Peixe e ovos Cante o marramanta Não use drogas Estude os verdes Ou saharikatana Kante Hare Krishna Todos esses itens São diferentes processos Para podermos nos aproximar De Krishna E voltando ao texto No final Podemos alcançar A meta suprema Que é a própria Suprema Personalidade de Deus Neste verso Define-se com clareza O propósito dos Vedas A compreensão Dos Vedas E a meta A meta dos Vedas Quase eu disse meta Tá certo pessoal Esse é um verso Muito interessante Um verso Muito Que nos traz Uma lucidez Perfeita Sobre o que Qual é a nossa Relação com Krishna O que Que ele Vai nos entregar E qual é a nossa Meta Que é conhecer os Vedas Conhecendo os Vedas Conhecemos Krishna E o propósito dos Vedas E com isso Podemos praticar O nosso A nossa volta Ao Supremo Praticando Bhakti Yoga A Yoga Da devoção Do amor Puro por Deus Pense nisso Vachakalpa Tarubiastya Kripa Sem dúbia Ivachá Patitanam Pavanebio Vaisnavibio Namu Namahá